Olá, bom início de noite a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. No final da década de 1980, a população brasileira foi às ruas para ter direito ao voto. Nos anos seguintes, os caras pintadas derrubaram o presidente corrupto. E depois de muito tempo sendo chamado de apáticos, jovens brasileiros voltam às ruas para protestar pelos seus direitos e exigir que os políticos sejam honestos. As mobilizações sociais é o assunto do Cidadania de hoje. Estamos recebendo o cientista social, doutor em Sociologia e professor do Departamento de Sociologia da URGS, Ivaldo Gelen, e a jornalista e coordenadora da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter, Laura Gluer. E nós iniciamos essa semana com uma novidade para você, nosso telespectador. Agora, todo dia é dia de Cidadania aqui na TVE, sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, às sete da noite. E você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa, além, através do Twitter, arroba Cidadania TVE, do facebook.com barra Cidadania TVE, e agora também pode participar pelo telefone 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito. Então, participe do programa e ligue para a gente. Primeiro, boa noite e obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Professor Ivaldo, em Porto Alegre, nas últimas semanas, em Porto Alegre, ocorreram uma série de manifestações de jovens, pela questão de transporte público, não tão caro, por melhores condições. Isso representa que os jovens não estão tão apáticos, como se dizia há algum tempo atrás? O que é importante para os jovens é eles encontrarem motivos para mobilização, motivos e meios, mecanismos, que eles possam se mobilizar. Eu não concordo muito com a leitura de que eles estiveram apáticos, eles podem ter se orientado por outros meios, houve uma grande mobilização por questões culturais, o grande desenvolvimento dos eventos culturais, que foram, em grande parte, sustentados pelos jovens. Isso faz parte do processo da luta social. Então, a luta social não é só aquela que se dá no enfrentamento com o conflito presente, ela vai acontecendo no cotidiano. E os jovens estão, sim, bem antenados para as questões, para além do seu interesse cotidiano imediato. Nesse caso, por exemplo, fica muito claro que eles estão percebendo que há um, digamos assim, um crescente quase que confinamento ou diminuição das possibilidades de manifestação, seja por espaços físicos, seja por espaços não físicos, seja pelo próprio acesso, digamos, ao meio de informação e de comunicação, que é muito restringido aos jovens. Eles têm pouca oportunidade de poder falar para a sociedade como um todo e dizer o que eles pensam. E, quando eles têm essa oportunidade, ainda são reprimidos. E aí vem, evidentemente, uma resposta também com uma certa agressividade. Então, na verdade, não seriam apáticos nem inertes em si. São outras formas de se organizar, de pensar o mundo, de se olhar, olhar para os outros, de se comunicar, de se agregar e de, com isso, também transformar o que está acontecendo, ou transformar a sua vida e a vida da sociedade. E olha que eles têm contribuído muito, sim, para mudanças na vida da sociedade, nas suas maneiras, nos últimos tempos. Eu tenho o exemplo do grande assédio, quase, a presença nos eventos culturais de massa. E isso tem uma importância política também, não é apenas uma importância de consumo. É um gesto, é uma ação de convívio social. Laura, você trabalha com jovens do curso de comunicação, e, geralmente, esses jovens estão mais voltados para as redes sociais, né? Que é onde começaram essas mobilizações, desses novos tempos, né? Como é que tu vê essa mobilização dos jovens através da internet? Na verdade, hoje, nós temos uma mobilização via redes sociais, que sempre nós tivemos, né? As redes sociais sempre existiram. Mas o que nós temos hoje são mídias que oportunizam, né, essa conexão entre esses jovens. Então, hoje, é muito mais fácil articular uma mobilização ou protestar sobre qualquer coisa. Só que, hoje, também, ao mesmo tempo em que isso é possível e se facilitaram os canais, nós temos também uma discussão até onde vai esse ciberativismo, né, esse ciberativismo. Se realmente isso vai agora, né, recentemente, nós estamos tendo provas de que ele está passando do ambiente virtual. Mas, por muito tempo, era um curtir, era um compartilhar. E até onde isso mudaria, até onde isso alteraria a situação dos animais de rua ou de crianças carentes? Hoje, se começa a ver, e isso influenciado por outros países também, né, que estão começando já há mais tempo esse movimento, esse ciberativismo indo para as ruas. Uma mobilização a partir do ambiente que está levando as pessoas também a protestarem fora daquele ambiente virtual. Esse curtir, esse compartilhar, na verdade, acabou gerando, a partir disso, a criação de eventos pela internet, né, que, através disso, derrubaram ditaduras no Oriente Médio, né, professor? Não só as ditaduras do Oriente Médio, como toda a mobilização, por exemplo, dos jovens espanhóis, ou dos ingleses, que no ano passado também se mobilizaram, ou dos chilenos. Ou seja, nos árabes foi um enfrentamento direto contra uma tradição política, política, digamos, uma busca de liberdade. Mas nesses outros países, no caso dos movimentos nos Estados Unidos, que mobilizaram os jovens, e na Europa, é contra uma crise, é contra um modelo de desenvolvimento que está aí. Ou para o pai, né? E eles dizem, não nos consultaram para isso, nós não estamos de acordo com isso, e nós queremos que isso mude. E são fortes esses movimentos. Veja, Barcelona cedia isso na Espanha, como Porto Alegre tende a ser uma imagem positiva, simbólica, para cediar esse tipo de situações. Eu diria assim, de repente, no Brasil, tem outras mobilizações importantes, mas as cidades onde elas acontecem não têm a forte carga simbólica que tem Porto Alegre que universaliza o que aqui acontece. E a população tem consciência disso. É uma população que vigia tudo o que tem ao redor dela. Vigia as plantas que estão na rua, os animais, como é que estão sendo tratados. Vigia no sentido de, ao mesmo tempo, cuidar e proteger. É isso que eu estou falando de vigiar. Não é no sentido só de fiscalizar. Então, assim, me parece que há uma certa... Uma certa não. Há uma pressão sobre os políticos e os governantes que vêm através de vários vieses, de várias maneiras. E me parece que está faltando um pouco de leitura disso. Acho que tem uma leitura muito linear, mesmo pela mídia. Assim, já se classifica, são baderneiros. E não vai se ver o que tem por trás. Ah, porque fizeram isso. Ah, porque aqui e lá, porque estão impedindo que se construa uma estrada por causa das árvores. Eu penso que a ação, a pessoa que vai para a rua, seja para protestar, seja para reivindicar, é um gesto muito importante isso. Ou seja, é uma pessoa que é muito participativa. E esse papel da mídia é bastante interessante, que as pessoas têm que tomar cuidado com o que é exposto, né, professor? E lá, a professora Laura também, porque, na verdade, acaba sendo uma generalização. Todo mundo é baderneiro. Na verdade, isso não deve ser feito, né? Tu que trabalhas, né, formação de novos jornalistas, como é que tu vê essa situação? Olha, tem alunos que realmente estão envolvidos com a causa, que estão ali protestando. E tem aqueles que entram na onda, como a gente diz. Aí funciona a teoria da comunicação lá da espiral do silêncio, né? Toda geração encontra alguma maneira de colocar a sua voz. Nos anos 90, era através da música, né? Nós tivemos aí grandes bandas. E essa geração está usando a internet. Só que eu me preocupo, como professora e como alguém que pesquisa também nessa área, porque é uma geração também muito superficial. Ela tende a não aprofundar. É muito diferente da geração dos anos 60, que tinha todo um embasamento ao ir para as ruas, né? E que tinha uma causa extremamente nobre. Mas essa geração, ela muitas vezes protesta sem aprofundar. Então, isso me preocupa. E é o que eles fazem também em sala de aula, né? Gera um debate em sala de aula sem, muitas vezes, ter lido os textos propostos e sem aprofundar o assunto. Então, me parece que há uma preocupação, não só minha, mas de muitas pessoas que lidam com essa geração, de que algumas causas poderiam ser mais discutidas, várias versões poderiam ser trazidas. E aí, sim, a mobilização, ela ganha peso e ela faz mais sentido. O senhor concorda com essa questão da superficialidade, professora? Pois é, professora. Eu acho que é interessante isso que você está colocando. Eu tenho a pensar o seguinte. Quando eu era jovem, a gente tinha todo um conteúdo. Só que esse conteúdo das nossas lutas e reivindicações tinha mais de 100 anos, já que vinha sendo testado pelo sindicalismo. O que mobilizava as pessoas nessa época? Então, a gente se mobilizava pela igualdade social, pela diminuição da desigualdade, da conquista de direitos políticos, direitos de se organizar, etc. Só que essa é uma pauta que vinha lá do século XIX, foi crescendo e foi criando substância. Essa juventude, eu concordo que ainda faltam parâmetros, falta uma densidade, mas é recente. A primeira grande mobilização que rompeu com essa tradição de movimentos sociais foi em 1968, na França. Quando entraram questões culturais, quando desapareceram as lideranças tradicionais, se criaram nova liderança específica para isso. E, a partir de lá, começam a surgir muitas vezes movimentos, que alguns chamam de espontâneos, que não têm os mediadores. Mediadores são aqueles que orientam, que lideram, que dizem, é isso, olha o conteúdo disso, é por isso, por isso, por aquilo. E mesmo não têm, também porque ainda não têm um pensamento construído, uma cultura construída do que é essa nova sociedade, que é essa pós-modernidade que os jovens estão vivendo, essa sociedade de um consumo cultural e de vários aspectos, enfim, de que as coisas já não têm mais linearidade, há um entrecruzamento, a pessoa no mesmo dia, ela passa por várias situações completamente distintas e tem que tomar decisão a todo instante. Então, as decisões são muito pontuais, pouco estratégicas, mas compete a nós, pesquisadores, a mídia, etc., aí construindo aos poucos um referencial, um certo, digamos assim, um certo rumo, uma certa direção para esses processos sociais. Não um alinhamento, eu estou falando de direção no sentido de conteúdos diferentes, que as pessoas possam se alimentar disso. O senhor falou dos movimentos de 1968 na França, que também depois tomaram contas passeatas no Brasil, também em vários outros países do mundo, Guerra do Vietnã também, que acabou surgindo mobilizações nos Estados Unidos. O que diferencia essas mobilizações lá da década de 60, da mobilização que derrubou o presidente Fernando Collor, lá em 91, 92, desses movimentos atuais? Bom, 68 é atual, ou seja, é ali que se iniciou esse processo atual, ele se diferenciou dos anteriores, de uma tradição de movimentos sociais. Mas, mesmo assim, há algumas diferenças. Se nós pegarmos 68, havia toda uma reivindicação por uma série de liberdades, pela igualdade no trato de homens e mulheres na universidade, fora dela, etc. Essas questões, de certa forma, já foram resolvidas. Então, hoje, se colocam outras que levem a pessoa, por exemplo, a uma insegurança com relação ao seu futuro, que é o que mobiliza os jovens da Europa. Qual é o nosso futuro? Vocês estão nos preparando em uma sociedade, mas não há mais lugar para nós. Ou seja, tomam todas as decisões, deixam tudo arrumadinho, ou não, onde não há lugar para todos. Então, começam a surgir inquietações muito fortes nesse sentido. E os jovens se questionam, sim, sobre isso. E aí, quando eles têm oportunidade, eles se manifestam. E aí, abandonam os partidos políticos, porque os partidos políticos ainda fazem uma política que não é a partir dos interesses deles. As bandeiras dos jovens são diferentes das bandeiras dos partidos, no caso? Dos partidos. Não que sejam erradas as dos partidos. Elas são diferentes apenas. Laura, nessa questão do jovem, ainda, das mobilizações, a internet acaba surgindo como um espaço que facilita esse debate, esse diálogo de ideias. Sem dúvida. A internet hoje é um tecido social. Ela costura, ela amarra as nossas vidas. E já tivemos outras formas de conexão, mas hoje, desde os anos 90, inícios dos anos 2000, é ela que tem cada vez mais costurado as relações profissionais, pessoais. E ela que tem permitido esse ambiente de mobilização. E eu achava muito interessante, enquanto o professor falava, que causas são hoje as causas que congregam. É o meio ambiente, é o mundo que talvez não vá ter a mesma quantidade de empregos, talvez trabalho, mas não emprego, da mesma forma como já ofereceu. Então, essas questões unem isso. Os partidos, concordo plenamente com o professor, os partidos não estão sendo capazes de dar conta, porque é uma geração que tem outras expectativas. E é uma geração em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. E acho que isso é uma coisa que os políticos, especialmente os partidos, eles deveriam repensar nas suas doutrinas e na forma como eles se comunicam com essa geração. Outra característica muito importante é a questão geográfica. Hoje, nós podemos ter uma causa que congrega jovens de diferentes pontos do planeta, não só de Porto Alegre, que é uma coisa que até um pouco tempo atrás se pensava, mas com um déficit de tempo muito maior. Existe uma certa facilidade de dialogar com outras pessoas, com outros movimentos. Em tempo real, em tempo real. Laura, o professor Ivaldo, o professor Laura, peço licença para vocês agora, porque hoje, segunda-feira, é dia de falarmos sobre direitos dos consumidores. E Mariana Baerli já está aqui com a gente. Boa noite, Mariana. Quais as dicas de hoje? Muito boa noite, Carlos. E boa noite você de casa. Hoje a minha dica é para quem quer comprar um imóvel na planta. Pois é, o Procon de São Paulo traz dicas importantes nessa linha, com diversas perguntas e respostas, com esclarecimentos às dúvidas mais frequentes dos consumidores. Por exemplo, se você comprou um imóvel na planta e no contrato consta que a construtora pode atrasar a entrega das chaves em até 180 dias, esta é uma cláusula legal? Não. Segundo o Procon de São Paulo, esta é uma cláusula considerada abusiva. E, portanto, o consumidor tem o direito, sim, de recorrer e de não aceitar esse tipo de atraso, inclusive podendo ser indenizado. Se a entrega das suas chaves atrasar muito e você quiser, inclusive, desistir da compra, é possível, sim, desistir da compra e receber todo o dinheiro que você já pagou, todo esse dinheiro de volta, inclusive corrigido monetariamente. Você pode, inclusive, pedir o ressarcimento de alguns gastos que tenha tido com a compra deste imóvel na planta e ainda não recebeu, como, por exemplo, gastos com o aluguel. Muito importante, então, você ficar atento, né, Carlos? Mariana, e na hora de assinar o contrato de compra e venda, o que o consumidor deve levar em conta, deve ter cuidado? Em primeiro lugar, você tem que assinar um contrato sempre com a intermediação de um corretor. E um corretor devidamente credenciado no Cresci, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Isso vai trazer maior segurança e credibilidade para a sua transação imobiliária, que é muito importante. E no momento de olhar o contrato, é importante que estejam constando todos os dados, das duas partes, tanto da construtora quanto do comprador. Dados como a localização do imóvel, a área, área interna, área útil, enfim, todos os detalhes, o registro do imóvel, taxas de financiamento, valor da entrada, tudo é preciso estar detalhado nesse contrato. E se você tiver alguma dúvida quanto a alguma cláusula do contrato, o importante é consultar o órgão de defesa do consumidor ou um advogado especialista na área de direito imobiliário. Porque isso facilita com que você não assine nenhum contrato com dúvidas, né? É importante não assinar o contrato tendo dúvidas, sempre recorrer ao órgão de defesa do consumidor. Muito importante, né, Carlos? Exatamente. Então, se você de casa se interessou por essa questão, está querendo comprar um imóvel na planta, pode consultar o site do Procon de São Paulo. Lá você tem diversas dicas, 10 dicas nesse sentido, na compra de imóveis na planta, perguntas e respostas, bem didático, bem esclarecedor. E o site está aparecendo no seu vídeo, é o educaproconsp.blogspot.com.br. Por hoje é isso. Ok, Mariana, amanhã e de volta, né? Porque agora a Cidadania é diariamente, sempre com mais informações aos nossos telespectadores. Com certeza. Até amanhã, Carlos. Até amanhã. O Cidadania agora faz um breve intervalo e nós já voltamos. As mobilizações que acontecem nos dias atuais têm poder para mudanças na sociedade? Esse é o assunto do Cidadania de hoje. Estamos recebendo o cientista social, doutor em sociologia e professor do Departamento de Sociologia da URGS, Ivaldo Gelen, e a jornalista e coordenadora da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter, Laura Gleir. E você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa. Além do twitter, arroba Cidadania TVE e do facebook.com.br Cidadania TVE, a partir de hoje você também pode participar pelo telefone 3230 1530. Esperamos a sua contribuição. Laura, no intervalo a gente estava comentando sobre, depois do comentário da Mariana sobre direitos do consumidor, como as pessoas hoje estão se mobilizando também, buscando esses direitos, nem o direito do consumidor, né? Exatamente. São causas individuais, mas que muitas vezes ganham proporção coletiva. No momento em que um consumidor é lesado numa loja, ou que ele comprou um produto que está deteriorado, nós vemos hoje, claro que isso também tem que se ter um cuidado, né? Olhando do ponto de vista das marcas, tem muito consumidor leviano, mas tem muitas coisas interessantes surgindo. Pessoas que estão postando e usando canais como o Reclame Aqui, que às vezes até se torna mais eficiente, até do que muitas vezes o próprio Procon, né? Em termos de agilidade, e as marcas monitoram isso hoje. As marcas, elas estão acompanhando. Eu acho que esse momento que a gente vive hoje, ele está contribuindo para criar uma sociedade que tem mais consciência dos seus direitos como consumidor. E isso é muito positivo. As marcas sabem que não podem mais brincar. As marcas sabem que não podem mais deixar sem resposta. O internauta, alguém que vai para a rede social. E isso já está gerando uma nova geração de consumidores que protestam e que vão lá e que sabem como lutar pelos seus direitos. Professor Ivaldo, o senhor concorda nesses novos tipos de mobilizações que começam a surgir em diversos pontos, como esse que a professora falou? Sim, me parece importante. As crianças e adolescentes hoje nos patrulham dentro do supermercado, controlando aquilo que nós estamos comprando, se está com a marca em dia, o prazo de validade é atual e assim por diante. É um comportamento social isso, que, claro, busca interesses deles também, como pessoas individuais, para garantir saúde, boa alimentação, etc. Mas vai se formando uma mentalidade que nós podemos chamar uma cultura coletiva de controle da sociedade e também poder, com isso, reagir frente a imposições. Porque nós sabemos que determinados produtos nós consumimos porque nos disseram que era esse produto e tiraram todo o resto do mercado. Não tem mais opção. A gente não tem mais opção. Eu não vou citar produtos aqui porque se identifica com algumas empresas. Mas eu penso que, aos pouquinhos, nós temos que diversificar isso. Assim como nós gostamos de fazer várias coisas ao mesmo tempo por dia, nós temos também o direito de escolher várias coisas, seja para alimento, seja para o lazer, seja várias modalidades de transporte. Talvez essa questão aí do protesto com a passagem não é simplesmente o valor da passagem que está em questão. É o que os jovens diziam, é a qualidade do transporte. É criar outras modalidades de transporte coletivo, e não um só, e com dois, três donos apenas controlando isso. Porque hoje, em Porto Alegre, as lotações e os ônibus são controlados pelos mesmos empresários. Então, isso torna nós, que os usuários, sem defesa. Nós não temos escolhas. Outras escolhas. E é por isso que, às vezes, a reação vem com alguma energia. E é interessante também a gente observar que é necessário uma constante mobilização. Não é porque agora obteve um resultado, um retorno, por exemplo, na questão da passagem, que se diminuiu, ou outros casos também, movimentos como o Ocupine na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo. É importante a constante mobilização da sociedade, não é, professor? Sim, é importante que vão se utilizando essas novas tecnologias que facilitam isso. Que, para mim, é difícil, eu confesso. Eu tenho dificuldade de mobilizar pela internet, porque não faz parte de uma história minha de muitos e muitos anos. Mas eu reconheço que é muito importante isso. E esse, talvez, é o caminho que nós devemos observar, analisar e orientar que vai ser do futuro, nas próximas décadas. Professora Laura, esse movimento das redes sociais, ele tem o mesmo peso, o mesmo valor que o movimento das ruas? Eu acho que são movimentos diferentes. Um complementa o outro. A rede social, ela está funcionando para, talvez, levar as pessoas para as ruas. A minha preocupação nas redes sociais é que muitas coisas se perdem. Há muitos falsos profetas também. Então, o que acontece é que, às vezes, a pessoa assume aquela postura messiânica de defender tudo. Só que ela está no conforto da sua casa, de pijamas. Até no filme agora, do 007, faz uma brincadeira com isso. O rapaz diz que consegue mudar o mundo de pantufas na sua casa. Então, eu me preocupo até onde a gente vai conseguir mudar o mundo de pijama e pantufa em casa. Até onde, realmente, isso tem que ir para as ruas. Ou outros canais, não só ir para as ruas, usar, realmente, do poder que o cidadão tem. Acho que, quando essas coisas conseguirem conviver juntas, aí sim, a internet e as redes sociais vão ter a sua força. Mas, simplesmente, curtir lá um animal de rua ou uma criança carente não quer dizer que eu estou mudando a vida daquela pessoa. Então, acho que ainda há uma lacuna a ser preenchida. E a força das redes sociais, a internet é interessante por isso. Porque, muitas vezes, você está próximo do político, então, você consegue cobrar mais facilmente, não é, professor? Como é que o senhor vê isso? Sim. Eu só queria colocar uma ideia de que essas mudanças de uso, de formas, de uso de tecnologias, elas não alteram a nossa identidade enquanto seres humanos. Isso que me parece interessante. Às vezes, a gente cria um pouco uma fantasia que nós estamos criando um outro universo social, seres humanos diferentes. E não é verdade. Daqui a 100 anos, as pessoas vão ser iguais a mim. Talvez com um pouco mais de saúde, com um pouco mais de habilidade, mas sempre tendo a necessidade, por exemplo, de raciocinar. De ter o controle sobre suas próprias práticas e suas próprias ações. Isso que é o importante do ser humano. E, quando isso consegue ter, digamos, uma interface com o coletivo, melhor ainda. Porque, daí, toda a sociedade começa a funcionar segundo alguns consensos que são construídos. Então, eu penso que as redes sociais, elas têm um papel importante. Não só as redes, mas todos esses processos de comunicação e os meios de comunicação também. De criar o que eu chamo de consensos. De, aos poucos, as pessoas verem, bom, mas isso também não é tão... O negócio da reforma agrária que eu acompanhei durante muitos anos. Na plenação, a população diz, bom, mas a reforma agrária não é um bicho papão. Nós podemos fazer reforma agrária. A sociedade pode, deve conviver com isso. Isso pode ser bom para a sociedade. Professor, eu quero até deixar um convite em aberto, porque reforma agrária é um outro assunto que a gente pode vir a debater ainda, mas hoje o nosso tempo está encerrado. Eu quero agradecer a professora Laura, a professora Ivaldo e o Cidadania de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia, tenham todos um ótimo final de noite e nos vemos amanhã, porque agora o nosso programa é diário, sempre às sete da noite. Até lá. E aí